Abertura Toma Gabriel Bola pra fora Chapou no canto Olha a sobra Tietê cara a cara Defendeu Grando Pega Gabriel Grando Tietê perde uma grande chance Ele carrega pelo meio até pra bater Pé esquerdo Gabriel Grando Boa bola Chegou pra ele Taí o Caolid Pé direito Armou cruzamento Não bateu bem na bola Ainda se chegou Pro Bruno Pro Neto Moura Batendo o gol depois da bola de entrada Olha o Marlon Jogou boa bola pro Gilberto Bateu pro gol Pega o goleiro No rebote De novo o Grando Chegada Boa tabela Wesley Cunza vem pro Gabigol Gabriel Grando É a jogada do Inter Vai pra cima o Anderson Bota pra canhota Vanderson entrou na área Bateu pro gol Grando Nessa vez fechada também Outra vez Obriga o goleiro a se esforçar Vanderson 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 Agora se deu uma escapatinha dele Sobrou pro chute do Lucas Gabriel Grando O cara perigoso O chute defendeu Gabriel Grando A bola voltou Gabriel Grando Duas grandes defesas do goleiro Passou ali por dentro o Kaique Boa tabelinha Recebeu de frente a batida Pra defesa do Gabriel Grando Não parece ter pego um genho na bola Quando recebeu ali na estrada Subiu pra cortar o Reinaldo A bola explodiu no Vitoru Sobrou com o Gabigol Gabriel dominou Pé esquerdo Bateu Grando Vai Arrascaeta Toma e levantamento Vai Kahnema Atirando Agora vai ficar no Fabrício Bruno Espalma Grando Passou o Gabriel Lebrton clareou Bateu Segundo Olha a bola Bola longa Tentativa do Luiz Henrique Sai do gol Gabriel com fé no pé Grando Grando defendeu Destro pé direito na bola Batida pegou O goleiro Pega Gabriel Grando Segue tudo igual O Bahia teve a chance Gabriel Grando não deixou Lá vem o zagueiro Pé direito na bola A batida pegou O Grêmio está na semifinal da Copa do Brasil O Grêmio avança 4 a 3 4 a 3 Tentinho goto E aí p laga